Salamanca não vive só de sua universidade, Salamanca é conhecida pela sua universidade, uma das mais antigas do mundo, mas Salamanca tem muito mais história e muito mais antiga. Por aqui já passaram os romanos e aqui estamos numa ponte romana de dois mil anos. Essa ponte não é inteira original, se vocês verem tem uma parte ali que faz uma divisão, então daquela parte para lá é original de dois mil anos, daquela parte para cá aí já é moderna, coisa bem nova assim do século XV, século XVI, coisa moderna. Então imaginem a imagem, lá atrás vocês tem a cidade e as pessoas chegavam para a cidade, uma das portas da cidade, passando por essa ponte e ali onde está aquela ligação existia como um portal onde eles faziam o controle de quem entrava, quem saía e também cobravam os impostos ali naquele ponto. Então ali era um ponto de cobrar os impostos, quem queria entrar na cidade, quem queria sair da cidade e assim por diante. Controle de mercadorias também que chegavam. Controle do que estava entrando, do que estava saindo, é muito interessante. Então vale a pena dar uma caminhada aqui por outras áreas de Salamanca, onde vocês vão encontrar. Além de que tem um belo parque aqui em volta, tanto de um lado da ponte quanto do outro, ela tem um belo parque por baixo que você pode descansar, é um parque que tem aqui lugar para as pessoas andar de bicicleta, correr, tem quadra, tem campo de futebol. Parquinho para as crianças. É muito gostoso essa área. Então venham visitar a ponte romana de Salamanca. Se inscreva no canal. Essa aqui provavelmente é a visão que as pessoas tinham quando estavam chegando a Salamanca no século 16. Como a cidade preserva a maioria das suas construções, a imagem deveria ser muito parecida com essa aqui. E agora nós estamos indo ali tentar filmar para vocês uma estátua que tem logo na cabeceira da ponte. A gente já tentou gravar antes, mas é super concorrida a estátua. Forma a fila para tirar foto na estátua. Então vamos ver se agora a gente consegue mostrar para vocês. E bem aqui do lado da ponte romana, temos uma estátua muito interessante. Vocês já pensaram quantas estátuas a gente passa às vezes pelas nossas cidades e a gente nem dá bola para entender qual é a história daquela estátua, etc. Esse personagem da estátua se chama Lazarillo de Tormes. Tormes é o rio que passa aqui por debaixo da ponte romana. E esse Lazarillo justamente teria vivido nessa região, o personagem, né? Esse Lazarillo é um livro do ano de 1554. Sabe aqueles livros que eles obrigam a gente a ler na escola, porque são os clássicos, né? Machado de Assis, José de Alencar, etc. Esse é um dos livros que aqui na Espanha as crianças têm que ler. Então ele é um personagem muito popular aqui, porque é obrigatório a ler esse livro na escola. Como é que é a história desse livro? É um personagem que vai contando toda a sua vida de forma autobiográfica. É como se ele estivesse escrevendo uma carta, contando toda a sua história desde a sua infância muito pobre até o seu casamento. E é uma crítica forte, principalmente aos bispos, aos clérigos da época e à sociedade da época mesmo. Essa é uma obra precursora de muitos elementos de outras correntes literárias que apareceriam depois. Por exemplo, o realismo e naturalismo nos finais do século XIX. Inclusive, a época de 1554, portanto, século XVI, essa foi uma obra proibida pela Inquisição. Mais tarde, aí sim, no século XIX, que foi um período que deu todas as condições para essa obra florescer. E, como eu estava dizendo, o realismo, naturalismo, ou melhor, aqui na Europa, o verismo, especialmente na Itália, na segunda metade do século XIX, seria uma corrente literária que justamente vai mostrar todo esse realismo, naturalismo, apontando as hipocrisias da sociedade, todas as contradições do ser humano, a vida como ela é. Então, por isso, essa obra, em 1554, foi muito importante. Além do realismo, ela trazia outras novidades, como a estrutura itinerante que ia passando vários anos da vida dele, a ironia... O pessimismo... A ideologia moralizante, né, de que tinha que ter uma moral por trás das coisas. Então, é uma obra que traz muitos elementos que, só muito mais tarde, é que viriam a se consolidar em outras correntes literárias. Além disso, essa obra foi proibida pela Inquisição, que só deixou ela ser publicada muito mais tarde, já com muitos trechos censurados, foram expurgados muitos trechos dessa obra. E, como a Maquelli disse, só no século XIX é que ela voltou a ser publicada completa. E, aqui, temos a Igreja e o Convento de Santo Estevam. Custa 4 euros por pessoa e você vai ter acesso ao claustro, à igreja, à sacristia... O confessionário onde a Santa Teresa se confessava. É um convento muito importante e que a gente já vai falar mais sobre eles lá dentro. Esse convento é um convento dominicano e foi construído no início do século XVI. Porém, ele foi construído em cima de um outro convento que já existia aqui, de 1200 e pouco, ou seja, século XIII. E o que há de muito interessante, além da beleza do convento, é que quando Colombo veio para Salamanca para defender suas ideias do caminho para as Índias, porque ele pediu a ajuda dos reis católicos, e os reis católicos disseram, bom, a gente quer, mas tem que ver se isso aí não é uma maluquice sua. Você vai ter que defender as suas ideias frente aos geógrafos da Universidade de Salamanca. Então, ele veio aqui para defender, junto aos geógrafos, por que deveria existir terra naquela região e por que deveria fazer as navegações. E ele se hospedou, então, nesse convento. Foi aqui que ele ficou hospedado, enquanto ele fazia esse debate com os professores da Universidade de Salamanca. E também os dominicanos já tinham uma tradição à época do amor pela ciência, o apreço pela ciência, pela geografia, pelos estudos da natureza. Um exemplo, a São Tomás de Aquino, eles prezavam pelos estudos. Então, eles acolheram Cristão Colombo, inclusive o próprio Colombo, em seus registros, disse que foi muito bem acolhido aqui no mosteiro. Além de Colombo, outras pessoas importantes da história, como Inácio de Loyola e Santa Teresa de Jesus, também se hospedaram aqui. Além disso, o convento era e é até hoje muito ligado à Universidade de Salamanca, pois no século XVI, uma boa parte dos professores da Universidade eram da igreja. Um dos expoentes da Universidade, o padre Francisco de Vitória, considerado fundador de direito internacional moderno, era dominicano e viveu neste convento. aqui no capítulo antigo, uma sala capitular, tem os restos mortais dos mais ilustres pessoas da escola de Salamanca. Estão aqui. Aqui temos mais uma sala do convento de Santo Estevão. E lá na frente, a escultura. Aqui temos mais uma sala do convento de Santo Estevão. E lá na frente, a escultura. Aqui não é possível passar, só deixa a gente ficar nessa área aqui. Mas dá para ver bem a sala, como é. Este aqui é o capítulo novo, ou seja, aquela que nós vimos antes dos túmulos é a sala capitular antiga, e esta é a nova. E esta é a igreja de Santo Estevão. O acesso a ela é apenas por dentro do convento. E na arquitetura, ela mistura elementos do gótico tardio e do renascimento. Porém, na decoração, vocês vão ver que tem elementos barrocos também. Ela tem apenas uma nave em formato de cruz latina. Lá em cima, fica o coro, que a gente vai visitar daqui a pouquinho. Uma das obras primas desta igreja é este retábulo, com seis grandes colunas envolvidas por uma decoração que imita plantas. Na parte de baixo, tem duas esculturas, uma representando Santo Domingo e a outra São Francisco de Assis. Na parte de cima, temos uma pintura que representa o martírio de Santo Estevão. Este retábulo é considerado um dos mais monumentais do barroco espanhol. Aqui na igreja de Santo Estevão, no convento de Santo Domingo, tem o confessionário que Santa Teresa se confessava. Ali tem a porta do confessionário, na verdade. Não tem o confessionário completo. É aquela porta pintada ali atrás. Além do claustro dos reis, onde começamos a nossa visita, o convento tem mais dois claustros que não podem ser visitados, pois o convento ainda abriga os frades dominicanos. O claustro de Colombo, que seria onde Colombo apresentou pela primeira vez a sua proposta aos frades, e um outro que eles chamam de claustro dos horribles. Música 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 Espero que dê para vocês verem um pouquinho como é. Música 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 Aqui é o couro, para quem não sabe, os coralistas ficam sentados nessas cadeiras e aqui, nessa época, não era possível cada um ter a sua partitura, então tinha esse, como se fosse um porta-partituras no meio, com livros bem grandes, é um livro enorme esse aqui, deve ter mais de um metro, com a partitura, para eles cantarem, então eles colocavam um livro em cada canto e os coralistas enxergavam lá, da sua poltrona. Aqui no claustro, a gente tem as portinhas de confessionários e naquela portinha ali, lembra que eu mostrei lá na igreja, era uma das portas de acesso ao confessionário, Santa Tereza e aqui nessa porta, e aqui nessa porta era o confessionário de Santa Tereza. Aqui dentro, você tem como se fosse o padre e a Santa Tereza estivesse ali se confessando com você. Então é isso pessoal, se gostaram do vídeo, se inscrevam, curtam e se puderem, compartilhem. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Até a próxima pessoal.